E isso no paredão mais cego de uma viagem, negrasco Conheci a blogueirinha, pai, levei ela pro motel E só é aquele gemido do jeito que ela gosta, ó, viagem, ó A melhor transa é de madrugada Nós voltando do rolê, eu louco e tu chapada Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o meu gemido te pegando de manhã Rick Cedês, o moral de Olindim na Bahia Esse é o meu gemido te pegando de manhã Esse é o meu gemido te pegando de manhã Esse é o meu gemido Machucadinha e leve uma blogueirinha Então, só um ar, segurando, segurando, ó Cheuba, amor, cheuba gosta, cheuba gosta demais Alô, Neca, Neca gosta, Ney Lima Minha vida, viajou, aquela onda negrasco Fui pro hotel com a blogueirinha E ela escutou esse gemido, ó, a melhor transa É de madrugada Nós voltando do rolê, eu louco e tu chapada Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o meu gemido te pegando de manhã Rick Cedês, o moral de Olindim na Bahia Esse é o meu gemido te pegando de manhã Esse é o meu gemido te pegando de manhã Sou minha cozinha, viajão, viajão Só machucadinha e leve uma blogueirinha Só machucadinha e leve uma blogueirinha Só machucadinha e leve uma blogueirinha Vai, 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 vai Só machucadinha e leve uma blogueirinha Só machucadinha e leve uma blogueirinha Só machucadinha e leve uma blogueirinha Só machuca, vai machuca, vai 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 Só machuca, ai, que leve, ai, ai, ai Só machuca a dia, que leve, uma bloqueirinha Só machuca Reis Produções